Eu sei, tudo pode acontecer, eu sei, o nosso amor não vai morrer, eu perdi a sério Aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei, porque você me disse adeus, adeus, o beijo que você me deu, vou pedir aos céus Aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Eu sei, porque você me disse adeus, adeus, o beijo que você me deu, vou pedir aos céus Aqui comigo, vou jogar no mar, flores pra te encontrar You say goodbye, and I say hello You say goodbye, and I say hello Oh, 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 oh A parceria que deu certo, viu? Arthur Divide, DJ Mizote, segura essa pegada Eu sei, porque você me deu, vou pedir aos céus Obrigado.